Olá, meu nome é Vitória, e seja bem-vindo ao maior canal do Vitória no YouTube. Nesse vídeo iremos assistir ao programa da TV Sardinha, que reservou 32% da programação para o Vitória, e os outros 68% para o Sardinhas. Assista esse vídeo até o final para dar uma atualizada nas notícias do Leão da Barra. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, aconselhamos que se inscreva, caso você queira assistir aos jogos ao vivo do Leão. Pois iremos transmitir todos os jogos ao vivo do Leão, e os links serão postados aqui nos vídeos, se você não for inscrito não receberá os nossos vídeos a tempo para assistir ao jogo grátis. A propósito, deixe seu like para esse vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. Então vamos para a reportagem. Em campeonatos por pontos corridos, todos os jogos, teoricamente, têm a mesma importância. Mas na prática é bem diferente. A depender do momento das equipes e do histórico dos confrontos, algumas partidas têm um componente a mais de emoção e dramaticidade, e é o caso de Vitória e Havaí. Mesmo na liderança, o rubro-negro não vive dias tranquilos, não vence nem faz gol a três jogos, e vem de uma goleada sofrida de 6 a 0, o que aumenta ainda mais a pressão para ganhar no próximo domingo. Eu acredito que vai ser um jogo apertado, muito apertado para ele. Além do retrospecto recente, o histórico contra o Havaí não tem sido animador. Há 11 anos, o Vitória não ganha do time catarinense. Cinco empates e três derrotas nesse período. A última vez que o Vitória venceu o Havaí foi em 2012, 2 a 0 no Barradão. Agora é quebrar o tabu e mostrar que o líder da Série B segue firme em busca do acesso. Ele tem a garantia do povo, né, do torcedor, e ele tem que fazer a parte dele, e o torcedor faz a dele. E o torcedor vem fazendo, e vem fazendo bonito, viu? Olha só, o Vitória está prestes a acertar a contratação de um novo lateral. Está tudo lá no ge.globo.ba, vai aparecer o QR Code aqui embaixo para você acessar também. Estou falando do Felipe Borges, ex-lateral do Confiança. O detalhe, ele está sem contrato, está sem clube, então poderia facilmente o Vitória assinar e já registrar o jogador de 23 anos. Vitória, eu lembro a você, está sem o Felipe Vieira, né, que inclusive, salvo engano, hoje vai passar por cirurgia. E já desejo desde já uma breve recuperação, com muita saúde, com muita tranquilidade para ele voltar aos gramados o quanto antes. E aí, o substituto pode ser o Felipe Borges, lateral de 23 anos, jogava no Confiança. Está livre no mercado, é uma oportunidade. Já atuou pelo Boa Esporte, pelo Remo e pelo Betim Futebol, tá bom? Então está aí informações dele que estava no futebol mineiro. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal.